Larissa Ah, um bar Ela cerveja e eu na água Chamei ela pra minha casa Larissa já foi pra morar Ah, um morar Era a resenha, todo dia em folga O sono tá no cerveja gelada Quando aprendi a gostar do álcool Fumar e dar trabalho A desgramada resolveu me deixar Larissa Por que você entrou na minha vida? Eu não fumava, eu não bebia Me viciou de amor pra depois me deixar Larissa Por que você entrou na minha vida? Eu não fumava, eu não bebia Agora eu tô chorando na mesa de um bar A culpa é sua, Larissa Ei, Larissa, faz isso comigo não, velho Era toda sofrência Era cerveja, todo dia em casa O sono tá no cerveja gelada Quando aprendi a gostar do álcool Fumar e dar trabalho A desgramada resolveu me largar Larissa Por que você entrou na minha vida? Eu não fumava, eu não bebia Me viciou de amor pra depois me deixar Ah, Larissa Por que você entrou na minha vida? Eu não fumava, eu não bebia Me viciou de amor pra depois me deixar Ah, Larissa Por que você entrou na minha vida? Eu não fumava, eu não bebia Me viciou de amor pra depois me deixar Ah, Larissa Por que você entrou na minha vida? Eu não fumava, eu não bebia Agora eu tô chorando na mesa de um bar A culpa é sua, Larissa Ah, Larissa E aí Amém.